Fala rapaziada, Linqueiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Cara, eu gastei tudo, absolutamente tudo o que eu tinha pra fazer o garantia de escolha herói básico da Copa 87 ou mais. A gente tá ligado que muito em breve vai chegar aí um garantia de icon da Copa ou Prime 89 ou mais. Mas assim, cara, esse DME tava ativo, eu olhei pra ele, olhou pra mim, parece que pintou a química de não tirar nada. Daí eu falei, vou fazer. Mano, pra você que não tá ligado, a gente tem aqui a nossa série de Primeiro Dono, onde eu vou jogar apenas com jogadores Primeiro Dono. O nosso time até esse momento é esse. Então me serve, que todo vídeo eu falo isso, né mano? Eu nunca tiro nada, é um negócio incrível. Me serve, Tchurezão da Copa, me serve, Marquisão da Copa, me serve de mais um atacante. Me serviria bem também um Lúcio, eu entraria aqui no lugar de qualquer um. E cara, acho que no mais é isso. Talvez eu esteja esquecendo alguém de Natal e também chegaria legal aqui. Nesse vídeo não vai ter gameplay, já vou aproveitar e mostrar pra vocês aqui, ó. No FUT Champions, até esse momento eu joguei... Cadê o FUT Champions? Eu joguei 6 partidas, ganhei 5 e perdi 1. Ali tá 5 barra 2, né? Porque a EA, em pleno 2023, não sabe fazer um contador, né? Já teve quantas atualizações depois desse contador aqui? Bem umas duas, né? E nada de ajeitar o contador, porque é difícil pra caramba, cara. Contar uma parada difícil, né mano? A galerinha do pré lá também tem dificuldade na hora que eles ingressam. Lá no ensino, bebezinho do neném. Então vamos lá abrir essa parada, vai ser escondido pro nosso vídeo ter um pouquinho mais de duração. E cara, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você que também quer me acompanhar nas redes sociais. Posso muita novidade pra vocês lá, tá aparecendo aí abaixo. E me conta aí também nos comentários, o que você tirou nesse pacote, você fez novamente aí ou não? Vamos lá então, vai ser aberto. 1 de 3, que esteja do nosso lado. Mano, se aparecer já tem, aí eu já corro, é sério. Se aparecer eu já tenho, é um negócio ali que não dá pra suportar. Então eu vou no primeiro dessa vez, que não seja já tem. Você sabe por que é que não vai ser já tem? Porque os que eu tenho, os que eu tenho ainda, né? Que não foram mandados no DME, são os melhores. Por isso que não vai aparecer, eu já tenho. Esse primeiro aqui é da Copa, ó. Então beleza. Eu não vou nem fazer muita live, tá ligado? Se vier o Aoiarão aí, tô feliz pra caramba. Mas ok, vamos lá. Eu não vou nem pôr muita esperança, tá ligado? O que vai vir aqui, se eu tivesse que arriscar, seria o parque da Copa. Deixa eu pensar mais um aqui. Papinha do Nenê. Papinha do Nenê, acho que é 86, que não vem. Guru, acho que é 86, também acho que não vem. Mano, é só os piores, tá ligado? O Campos é 87, pode vir. Deixa eu pensar mais um aqui, que ruim pra caramba. Quer ver? Que é eu, mata essa parada. Vamos lá. Parque, cara, vai ser uns bem ruins. Vocês vão ver aí. Brawling, vai. Bora, primeiro da Copa aqui. Vamos ver, vamos arrastar. Ele que tem 83 de passe e 71 de físico. É, eu não sei lá. Atacante, talvez? Não sei. Não sei, não sei quem é. 83 de passe e 71 de físico. Cara, 71 de físico. Não faço ideia. E o passe também, né? Tudo isso, né? Vamos arrastar pra cima. Aqui tem uma finalização boa. 90 de finalização. Do nada. Talvez ele ficou bom, mas eu tô com medo de ser o papinha de nenê da Copa. Aí pode ser que a Zete. Se ele correr 90 mais ali, aí sim. As esperanças e a chama no meu coração acendem. Então vamos dar um bizu. Vamos dar um bizu aqui na velocidade dele. Olha lá. 90 e 89 de condução. Pô, ele não é ruim, tá? Eu acho que é o guvu, véi. Vocês piram que eu acho que é o guvu da Copa? Se for o guvu da Copa, tá legal. Eu não vou olhar quanto ele vale pra não estragar a experiência. Mas vamos lá. Vamos arrastar de cima pra baixo pra gente ver um pouquinho da cabeleira dele. Olha lá a cabeleira dele. O cabelo dele é desse jeito aqui. Não é o guvu não, mano. Eu não sei quem é, não. Ele é 87? O que acha é isso? Ele é 87 lá, não é? Ele é exatamente 87. Deixa eu arrastar mais um pouquinho pra baixo. Olha lá, 87. É o guvu sim, pô. É o guvu sim, pô. Eles me confundiram ali. Pô, não tá ruim. A real é que não tá ruim. Vamos pesquisar, nesse momento, quanto custa guvu da Copa, pra que a gente saiba, né? Se já pagamos o DME ali ou não. O guvu da Copa, ele custa 640 mil. Ele é legal, ele tem uma velocidade boa, um chute bom. Ele é 4x4. Ao que tudo indica que, nesse momento, ele que joga também de atacante, vai ganhar o lugar do Esmolaré, que é a fera, tá? Beleza. Já deu bom. Já deu bom. Amém? Amém. Amém. Já deu bom. Vamos embora. E ele que joga na liguinha? Vamos pra mais. Vamos pro último agora. Não seja... Já possui. Já possui, eu choro. Já possui, eu choro. Não é, já possui, hein? Uma vitória aqui pro Team Linker. Vamos ver. É antigo. Ah, e se for o Ginola, nós vai fazer um show de viola aqui agora, se for o Ginolão, hein? E se não for o Ginola, ninguém mais serve também. Se for o de Natal, eu fico na dúvida, mas eu acabo pegando o guvuzera. Vai. Vamos arrastar pra cima, hein? Vamos, 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 vamos ver... O que que é isso? 65 de passe. É um cara que não sabe passar. Você tocar a bola pra ele, espirra no pé dele e sai pros lados. Opa, não dei conta, mano. Ô, não dei conta. Mas 87 físicos da esperança. Será que é tipo um masquerano? Um masquerano? Será um lúcio? Um lúcio seria saboroso, hein? 87 físicos que eu acho que pode ser. Então depende da defesa dele aqui agora. Vamos arrastar. Ele defende 90. Ai, meu coração. Mano, pode ser o lúcio. Aí se for o lúcio, cara, eu vou te falar a real que eu fico ali numa dúvida cruel, tá? Guvu ou lúcio? Eu acho que eu pego o lúcio que eu acho que é mais durável, velho. Ai, ai, ai. Eu confesso que eu tô com medo. Se correr aqui 80 e pouquinho, é o lúcio com 86. Não, é o Córdoba. É o Córdoba. Pô, que não é ruim. Mas aí entre o Córdoba e o Guvuzão, aí vai ser o Guvuzão da Marcia. Olha lá, ó. Olha lá, é o Córdoba. Pô, não foi ruim também, tá? Se tivesse me mandado um desse no passado, teria sido, assim, muito mais legal. Vou ver quanto que custa o Córdoba. Córdoba, nesse momento, custa 280. Teria pagado também o DME. Então, pô, não foi de todo ruim. Que esse aqui não seja, já tem, mano. Que esse aqui não seja, já tem. Tá jogado, tá jogado, tá jogado, tá jogado. Não tem, não tenho. E é Baby. É o Herói Base. Só se for o Ginolão aqui agora. Mano, é sério. Dos bases, eu acho que só entra o Ginola e o Lúcio mesmo. O Córdoba jogaria também. Minha zaga já tá legal. Por enquanto é o Guvuzão. Que não seja posicionamento, vai. 83 de passe e 60 de físico. Uai, isso aqui é o que? O Nakata da vida? Eu acho que é o Nakata. Isso aqui não é nada que presta, não. Cara, passe 83, 60 de físico, não é o Ginola. Já chorei largado, já. Vamos ver mais pra cima um pouquinho, ó. Ele que chuta seus 83. É ruim, filho? Na verdade, ele não é ruim, não. Você sabe quem que é esse cara aqui? É o Abdi Pelé. E ele não é ruim. Se ele correr 91, Abdi Pelé. Não, corre 87. E 93 de condução. Não sei quem é esse parceiro aqui, não, mano. Mas ele é ruim, ele não vai ser pegado, não. É o Ococha. Pô, não é ruim também, tá? Qualquer um desses aqui seria legal. Se fosse o outro Ococha, o da Copa, eu tava dando Mortal aqui pra todo lado. Mas esse aí não me agrada tanto. Então, assim, ó. Entre esses, por ser um cara que joga lá no ataque, eu tô precisando mesmo trocar o Smolarek. Não que o Smolarek seja ruim, tá, rapaziada? Mas é porque 3 de skill faz muita diferença. No caso, 4. Então, eu vou pegar o Guguzeiro aqui. E pela primeira vez, deu bom, tá? Não fiz ali aquele Stardalhast sempre. Vai entrar o Guguzeiro e o Smolarek vai virar Sabizias. Se presta ou não, descobriremos em breve. Vamos ver como vai ficar o time. Então, sai aqui o Smolarek. Vai entrar aqui no lugar do Kite. E o Guguzeiro entra aqui no ataque. E em game ele vai ser ponta, Deus sabe. Não sei se ele consegue fazer essa ponta aí, mas vamos testar. Eu ia colocar o alcançador nele ali, mas a agilidade dele é muito pequena. Então, motor no Guguzeiro. E fica pro próximo episódio aí o teste. Chegou o titular. Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Aquele abraço. Tamo junto. É nóis. E eu fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.